Na Penitenciária Federal de Segurança Máxima, lá está ele, o Senhor do Tráfico. Nasceu Luiz Fernando da Costa, mas todos o conhecem como Fernandinho Beira Mar, um nome emblemático. Foi um projeto seu seduído no tráfico? Nunca, nunca foi um projeto. Nunca imaginei que eu viraria traficante, até porque eu nunca me vi. Eu tive o objetivo de fazer do crime uma profissão. Audacioso, implacável, cerebral. O que que dá mais lucro no mundo do crime? Tráfico de maconha, de cocaína ou de armas? No mundo do crime, cara, eu acho que é política, acho que dá mais dinheiro.